Música Eu tô na guarda da tradução do que rolou Segurança e querer... Oi? Eu não achei que ele ia falar com todas as letras? Literal, eu achei que ele era um maduro da relação e o outro um idiota E aí agora eu percebi que não, que é o contrário Música